A gente tá numa vaneira, a gente tem que participar, não? Não lembra, sabia? E aí, cara? Meu, não, sai fora, cara, que isso? Ô, seu verbo. Entra aí, vai, 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 tá bom. Rapaziada, como eu tinha prometido pra vocês, que eu ia abrir live, os moleques que tá vindo aqui, eles tão vindo me buscar, porque tem muita coisa muito tenebrosa acontecendo, cara, que é com uma boneca que tá aqui na minha casa, pelo menos ela tava, né? Eu não sei como ela não tá mais aqui em casa. Não sei se vocês acreditam, né, em bagulho de Annabelle, nessas coisas, só que a gente fez um ritual aqui em casa. E eles tão chegando e a gente vai, tipo, gravar. É um bagulho meio pesado, mas vai ser muito top. E a gente vai lá. E ó, minha filha. Oi, filho. Oi, filho. Chegou. Cola aí, mano. Deixa eu incomodar. O que foi que tá acontecendo? Ah, preciso falar. O que que tá acontecendo? E a boneca, mano? Mas que que tem essa boneca, cara? Não, tá acontecendo umas paradas muito esquisitas lá em casa, tipo, o clima é legal, tá ligado? Aham. E aí a gente precisa resolver isso. Não sei o que fazer. Você já viu a boneca? E você viu a boneca? Não tenho. Agora tá sério. Tá fazendo o que? Live, mano? Tô. Eu falei pro rapaziada que ia abrir lives. É o que é o Vitor, velho? Não, é live mesmo, pô. Olha aí. Deixa eu ver. Dá uma. Fala aí com a galera. Ah, e aí, rapaziada. Beleza? Dá até pra ver pela minha cara, mano, que... O bagulho da boneca tá sério, tipo, tá mexendo real, tá ligado? Porque... Não que a boneca seja, tipo, amaldiçoada e tal, mas aqui a gente fica botando na cabeça... Meu Deus, o tamanho do cachorro, velho. Minúsculo. Deixa eu botar na cabeça e começa a pesar a energia, velho. Tem que ir logo, sei lá, que eu vou fazer essa boneca. A gente tem que não enterrar, mano. Então, bora? Bora. Você vai comigo? Eu vou, né? Rapaziada, eu vou com... Com os caras lá. Eu vejo de abrir live lá, tá? É porque eu vou pegar o elevador aqui agora. Que é na minha própria casa. Você vai ser louco. Alexa, apaga.